Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a gente vai iniciar a segunda etapa do nosso projeto em corpo a fios, tá? Vou explicar pra vocês, basicamente, como que vai estar acontecendo esse projeto, essa segunda etapa, como que ele vai ser baseado. Vou fazer a tabela aqui junto com vocês e no final já vou ensinar um shampoo caseiro que eu vou fazer pra estar usando esse projeto aí, tá? Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então, vamos lá, gente. Como hoje já é o primeiro dia, assim, hoje é terça-feira, tá? Estou gravando esse vídeo na terça-feira e hoje é o primeiro dia da segunda etapa do projeto. Então, eu vou fazer esse vídeo só pra explicar pra vocês, pra liberar pra vocês, antes de eu dar início e postar o vídeo do projeto em seguida, pra vocês entenderem como que vai ser baseado aí essa segunda etapa, tá? Que eu estou fazendo de três etapas esse projeto. A primeira já está postada aqui no canal, vou fazer a segunda agora e vai ter a terceira depois, mas cada etapa eu vou estar dando essa introdução pra vocês conseguirem entender a proposta, tá? E nessa segunda etapa é o que basear em produtos caseiros, assim. Eu vou usar produtos caseiros, vou usar produtos, assim, que a gente compra, mas vai ser baseado em receitas caseiras mesmo, porque eu quis tirar uma parte desse projeto pra fazer receitas caseiras junto com vocês aqui no canal. Então, se vocês até têm receita aí, que vocês usaram, que ajudaram, pode deixar aqui nos comentários também, que eu posso estar anotando a sugestão e trazendo aqui dentro desse projeto. Então, como que vai ser? Estou aqui com a tabela que eu fiz novamente, mas ela está um pouco mais vazia, né? Que eu só coloquei as semanas, coloquei maio, porque eu estou iniciando hoje dia 18 e junho. Junho vai ser que eu vou pegar essas duas semanas de junho aqui pra estar fazendo. Depois eu vou gravar com a câmera aqui de trás, direitinho pra vocês conseguirem ver, a gente anotando o que a gente vai estar fazendo, vocês vão conseguir ver com mais nitidez. Então, a gente vai fazer dia 18 e dia 20. Eu vou fazer, né? Dia 18 e dia 20, que é terça e quinta. Eu estou tirando a terça e a quinta, como eu já expliquei pra vocês, fica muito mais fácil pra mim gravar, e o intervalo dá 48 horas. Acho que 48 horas que tem que dar, né? Então, tá tranquilo. Dia 25 e dia 27, dia 1 e dia 3, e dia 8 e dia 10, são essa segunda etapa do projeto. Então, vai ser essa tabela. Eu vou dividir aqui agora, vou ver se eu consigo posicionar a câmera pra vocês, pra gente fazer junto o que a gente vai distribuir. Como assim, Débora? Tônico, umectação, pré-pull e tal. Essas coisinhas que são acrescentadas aí dentro desse cronograma capilar, tá bom? Então, vamos escrever junto comigo as outras coisas que a gente vai estar acrescentando aí nesses cuidados, tá bom? Eu tô aqui com a folha. Dividi aqui, ó, igual o outro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os cuidados meus estão sendo nesse dia. Vocês podem fazer igual eu. Escreve assim, tá? Não coloca o mês direitinho, não. Até porque aqui tem dois meses, vocês estão vendo? Maio e junho. Só coloca os dias, qual o dia que fica melhor pra vocês fazerem. E aí vocês distribuem os cuidados de acordo aí com a necessidade do seu cabelo, ou o que você acha que vai ser melhor pra você. Eu dividi basicamente hidratação. Tem um H aqui, ó. N, H, H. N, H, N e R. Que é assim que eu distribuo, assim, basicamente. Hoje, hoje eu vou fazer uma equitação. Então, eu já vou escrever aqui, ó. É muito bom, gente, vocês dividirem isso, sabe? Por quê? Nossa, meu vizinho tá fazendo obra. Eu não sei se essa marquita vai sair no fundo do vídeo, gente, mas... Se tiver saindo, já perdi desculpa, mas eu preciso gravar. Eu acho importante vocês escreverem uma equitação pré-pul. Quando chegar o dia, vocês vão ver, fica muito mais fácil. Porque quando a gente não anota, a gente fala, Ah, será que eu faço? Ah, será que eu não faço? Entendeu? Então, quando tá anotado uma equitação, você sabe naquele dia, você vai ter que fazer uma equitação. Então, pode anotar assim, que vai ficar muito mais fácil pra você. Então, uma equitação pré-pul, que eu não vou abrir mão de fazer pré-pul. Acho que todos aqui vai ter pré-pul. Eu já vou até escrever. Pré-pul é muito importante nesse processo. Então, eu já vou escrever aqui, ó, em todos os cuidados. Porque todos vai ter pré-pul. Qual que eu vou usar, vou mostrar pra vocês em vídeo. Porque todos esses vídeos aqui, liberado pra vocês. Então, assim, vocês vão conseguir ver direitinho. Aqui, como vai ser nutrição, eu não acho que eu não vou fazer uma equitação, não. Tá vendo que aqui é nutrição? Então, eu não vou fazer uma equitação aqui, não. Talvez eu use um tônico. Mas eu acho que não. Acho que eu não vou usar tônico, não. Sabe o quê? Eu vou deixar pra mim usar tônico. Nessa segunda semana aqui. Nesses três dias aqui, eu acho que eu vou usar tônico. Que vai ser um tônico caseiro, que eu vou fazer aqui com vocês. Nesses três primeiros dias aqui, não vai ter tônico. Então, aqui vai ser só pré-pul e a nutrição, né? Que é a etapa do dia. Aqui vai ter uma equitação novamente. Aqui já deve ter tônico. Então, já vou escrever tônico aqui. Que aqui já deve ter. Aqui também. Que é nutrição. E aqui vai ter uma equitação. E tônico. Que tônico vai na raiz. E a equitação vai no comprimento do cabelo, tá? E aqui no dia da reconstrução, pode ter uma equitação. Não tem problema. É isso. Tônico, não. Vou usar tônico. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma equitação. E pré-pul, oito. Distribuídas no total. Então, vamos ter quatro. Vou escrever aqui nesses lados. Esse lado, como eu não vou cuidar. Você pode fazer assim também. Os quadradinhos do dia que você não vai cuidar. Você pode colocar observação. Por exemplo, ah, hoje eu não consegui fazer uma equitação. Você põe uma observação no cantinho. Aqui eu vou colocar quatro hidratações. Que tá dividido, né? Três nutrições. E uma reconstrução. É que é grande essas palavras, gente. Então tá prontinho aqui. Se vocês quiserem printar a minha folha. Apesar que minha letra não tá muito boa. Vocês podem printar. Vou ensinar pra vocês agora o shampoo, tá? Que eu vou fazer e utilizar nesse projeto. Voltando aqui com vocês. Vou fazer o shampoo. Vai ser um shampoo com gelatina, gente. Que eu fiz um shampoo com gelatina. No meu corte químico lá em 2017. Então hoje eu vou fazer novamente. Só que eu vou fazer de uma maneira diferente. A primeira vez que eu fiz ele. Eu peguei o pó e joguei direto dentro do shampoo. Aí virou aqueles gruminhos de gelatina. Era muito difícil utilizar o shampoo. Hoje não. Hoje eu vou tirar metade. Vou dissolver direitinho. E colocar dentro do shampoo, tá? Tô aqui com o shampoo da Suave. E tô aqui com o shampoo da Seda. Que você já tem costume de ver eles aqui no canal. Hoje, dia 18, terça-feira. É o início do projeto. Só que... Só que eu não sei se meu cabelo vai se dar com o shampoo da Suave. Tá? Eu não sei se vai ficar muito ressecado. Muito rígido. Não sei. Então o que eu vou fazer? Hoje eu já vou começar meus cuidados. Lavando com o shampoo da Suave. Pra ter certeza de como que o meu cabelo vai aceitar ele. Se o meu cabelo super certo com esse shampoo. Eu vou fazer receita dentro dele. Tá? E aí eu já uso no próximo cuidado. Se o meu cabelo não se der hoje. Se eu ver que não... Porque o meu cabelo é meio assim com shampoo. Sabe? É muito... Às vezes ele não aceita o shampoo. Então por isso que eu quero testar antes de fazer receita toda. E depois eu não poder usar. Então se meu cabelo der certo. Vou fazer receita com ele. E vou deixar o vídeo pra vocês da receita. Se o meu cabelo não se der. Eu vou fazer a receita dentro desse shampoo da Seda aqui. Que ele deve estar... Tipo eu tenho dois que tá assim. Entendeu? Aí eu faço a receita dentro com o shampoo da Seda. Que eu sei que o meu cabelo super gosta. E super dá certo. É só pra vocês entenderem. Tá? Porque vai ter um corte nesse vídeo. Onde eu vou ensinar a receita com o shampoo escolhido. Vocês já vão saber. Eu já vou ter lavado meu cabelo. Então vai estar mostrando a receita. É basicamente gente. Dissolver a gelatina e colocar dentro do shampoo. Se vocês quiserem colocar um pouco de óleo de rícino. Que vai ajudar também. Vocês podem pôr cravo. Vocês podem pôr o que vocês quiserem. Eu vou fazer baseado só na gelatina. Tá? Então é isso. Só vou mostrar pra vocês como eu fiz. E qual foi o shampoo escolhido nesse vídeo ainda. Então é... Vou deixar vocês com a receita agora. Deu fazendo o shampoo. Tá? Vou deixar vocês com o videozinho. De qual que foi. E depois eu volto pra encerrar o vídeo aqui junto com vocês. Gente antes de adicionar a gelatina ao shampoo. Tô com ela aqui ó. A gente vai fazer ela. Tá? Como? A gente vai dissolver ela. Seguir esse modo de uso aqui ó. O que que eu vou fazer? Como eu não vou usar o pacotinho todo. Eu vou usar só a metade. Eu vou colocar duas colheres e meia de água. Tá? Vou colocar uma colher de água. Duas e meia. Vamos ver se eu consigo dissolver. Se não. Coloco mais. Uma proposta bem interessante aqui também. Seria adicionar uma colher de óleo de coco. Uma colher não. Um pouquinho de óleo de coco. Seria bem interessante. Agora eu vou levar no fogo baixo. Pra poder torná-la líquida né. E assim que já tiver. Eu já vou colocar lá dentro do shampoo. Tá bom? Aí dissolveu ó. Tô com a colherzinha aqui de óleo de coco. E vou misturar tudo ó. Quando tá quente. E vou acrescentar aqui dentro do shampoo ó. Se você quiser pôr o óleo de coco. Você põe. Se não quiser não precisa. E é isso. Misturar e aguardar 24 horas pra poder utilizar. No mais meus amores. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Peço pra vocês deixarem sugestão aí. Tá? Do que vocês querem que eu traga. Se eu tiver os ingredientes aqui em casa. Se eu tiver os produtos pra usar. Eu vou trazer sim dentro desse projeto. De receitas caseiras. Produtos baratinhos também. Tá bom? Máscaras assim que servem mais pra gente tá realmente utilizando nessas misturinhas caseiras. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se gostaram não se esqueçam de deixar o like aqui pra mim. Se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Tá? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.